O Missionário 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 O inevitino O Missionário Sem poder trabalhar Lembrava das farturas Lá do seu velho lar E muito envergonhado Lá resolveu voltar Seu pai avistou De longe um homem Que se aproximava Ficou assustado Pois não imaginava Ser o filho seu Tal foi a surpresa Quando de pertinho Or reconheceu Feliz se abraçaram Alegres choravam Davam glória a Deus Seu pai ordenou Pra que arrumasse a mesa E todas as farturas Então colocou Uma grande festa Fizeram neste dia Pois é o filho pródigo E a seu lar de cordão E a seu lar de cordão A sua vida E a sua vida E o filho pródigo E a sua vida E o filho pródigo E a sua vida E a sua vida E a sua vida A rainha de Zabá veio em Jerusalém Visitar um grande rei que nesta cidade tem Sua fama era tão grande até em Zabá chegou A rainha de Mirada ao rei ela perguntou Vem Salomão e respondeu com sua sabedoria A rainha muito alegre para o rei ela dizia Felizes são os teus servos que estão sempre diante de ti E que ouve a tua sabedoria Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti Para te colocar no trono de Israel o Senhor ama Israel Por isso, te constitui o rei para julgar O juiz é justiça Sua fama era tão grande não podia acreditar Depois que ele com meus olhos então pude contemplar Como Deus usou seu céu deu a ele seu poder Por amor a Israel grande reino concedeu De uma forma sem igual foi sua sabedoria Com justiça ele julgava porque Deus ele temia A rainha muito alegre ao rei ela ofereceu Muitos talentos de ouro especiarias Ela deu também pedras preciosas Deu em grande abundância Ela tem do que no rei Deus tinha grande confiança A rainha muito alegre para sua terra voltou Por bom tempo a esta obra o rei fez ao seu Senhor Que você politically Spinj Male Muitos talentos de ouro impecável Mesmo 220 mil economicistas de ouro arrelar O grande amor de Deus transformou meu ser Hoje eu vivo alegre por ter Jesus em meu viver Ver que sou feliz, vivo alegre a cantar Esse é o poder de Deus, fez meu coração se transformar A felicidade desistir num coração de amor Só pode ser tão feliz aquele que tem de Deus o temor Num coração solitário Jesus também quer entrar Pra te fazer feliz é tão somente ele aceitar Abra agora irmão teu coração pra Jesus E sentirá essa paz seguindo este caminho de luz O tempo está pintando, Jesus sempre virá Aceite hoje por amor, não espere a dor pra lhe aceitar O tempo está pintando, Jesus sempre virá Deus te procura no lugar que se encontra Mesmo que seja nesse mundo de horror Na sua angústia ele está te contentando Ninguém se esconde do olhar do meu Senhor Não adianta tu seguir outro caminho Em outras fontes tu não pode saciar Porque não volto então seguir ao meu Jesus A sua cruz A sua cruz ele te ajuda a carregar As oferta desse mundo eu não quero Vou ser sincero ao meu bom Salvador Eu não mereço o quanto ele me ama Por isso eu quero então viver no seu amor Para alcançar o seu lindo país O único Deus quer viver em oração A minha alma ansiosa te espera Só no seu sangue que eu tenho a redenção Hoje alegre eu contendo a sua glória Pela vitória eu vivo a cantar Nesse caminho eu sinto muito feliz Na sua glória eu quero chegar Jesus querido eu quero a sua graça Para levar uma palavra de amor Para tirar as almas do pecado E conduzir para o caminho do Senhor Jesus Cristo a te quero Mais da sua graça e perdão Para salvar a minha alma De mim teve compaixão Me tirou do grande abismo Com suas divinas mãos Com suas divinas mãos Mas do pecado era escravo Numa triste solidão Lá Jesus me contemplava Lá Jesus me contemplava Lá Jesus me contemplava Eu ferindo o seu coração Não reconhecia seu sofrer Era um filho da perdição Deus com sua infinita graça Deus com sua infinita graça Revelando o seu grande amor Envia o seu filho amado Para ser o meu salvador Para ser o meu salvador Jesus não temeu sua morte Para salvar este pecador Hoje faço este apelo A quem sem destino está Vivendo enganado no mundo Nas mais tristes de solidão Jesus quer comprar com seu sangue E quer te dar salvação Jesus quer comprar com seu sangue E quer te dar salvação Vem meu Jesus buscar sua eternidade A igreja está sempre orando E vilando também Está ansiosa Feliz esperando O grande momento Da Jerusalém Está aguardando O dia glorioso Que será de gozo E eterno no céu Sabemos que este Dia está perto Iremos por certo No além do véu Sabemos que este Dia está perto Iremos por certo No além do véu Malvez sem demora Meu Jesus querido Buscar o seu povo Que no mundo estão Sofrendo as injúrias Que o mundo oferece Porém permanece Firme em oração As lutas são muitas Na vida da gente Mais obediente Iremos vencer Tu és amoroso Que grande amigo Que grande amigo Das mãos do inimigo Vem nos proteger Tu és amoroso Que grande amigo Das mãos do inimigo Vem nos proteger Já estou Contemprando Só falta nas nuvens Seus braços abertos Dizendo Vem já Veremos a glória E o poder de Deus Ao restrandecente Luz forte a brilhar É hora a igreja Estar preparada E bem consagrada Em Deus deve estar O dia a ser vinda Está perto a vinda O filho do homem Vai manifestar O dia a ser vinda Está perto a vinda O filho do homem Vai manifestar É o fim dos tempos Tudo está surgindo Todo o que foi dito Está abrindo Por deficiência Muitos estão passando A fome chegando Ao mundo atingido Já aconteceram Tremores de terra E até em guerra Já ouvimos falar Mas ficamos firmes Nas santas promessas Só a volta é certa Vamos esperar Já está surgindo Fortes terremotos Vemos até foto Da volta do rei A incredulidade Está abrangindo Muitos estão morrendo Sem Deus Diz eu sei Mas o seu destino É somente a morte E a sua sorte Muito triste será E naquele dia Que ele for chamado Seus próprios pecados O condenará Mas ainda há tempo De ser perdoado Revir para o lado Onde há salvação Decisão mais certa Que vai dar na vida E ter as varidas Em seu coração Aceite o convite Hoje sem demora No céu nesta hora Os anjos dizem amém Glória seja dada Há Deus nas alturas Mas uma criatura O aceitou também Jesus é meu maior amigo Jesus é meu maior amigo Que me livra Que me livra nas tribulações Quando eu passo em alguns perigos Jesus segura em minhas mãos Quando eu passo em alguns perigos Jesus segura em minhas mãos Meu Jesus eu te amo tanto Que carrego no meu coração Tu és meu louvor constante Que garante a minha salvação Tu és meu louvor constante Que garante a minha salvação Que garante a minha salvação Que garante a minha salvação Jesus quem dirige meus passos Sempre ele cuida bem de mim Se o inimigo por embaraço, meu Jesus não me deixa cair Se o inimigo por embaraço, meu Jesus não me deixa cair Quantas vezes fico meditando, quanto Jesus sofreu por mim Para resgatar a minha alma, lá na cruz sofreu tanto assim Para resgatar a minha alma, lá na cruz sofreu tanto assim Lá no Calvário contra emprego e se amargura Quando na altura levantar o meu Jesus Vendo seu rosto tão limoso e sanguentado E o seu corpo pregado numa cruz Vendo este sangue inocente a liberter Jesus sofreu a mais cruel condenação E não temeu da sua vida pra nos dar A vida eterna e no seu sangue a redenção Depois que ele foi levado ao sepulcro Ficou três dias para escrituras cumprir Pois ele mesmo ainda descia aos seus discípulos E dentre os mortos iria ressurgir Jesus lançou um desafio para a morte Lá no sepulcro quando ele levantou E se a morte onde está teu adiando Quando o varão veio do céu ressuscitou A morte hoje para um crente é vida eterna Pois o Espírito bebe e fica no Senhor Quando este corpo abaixar a cama fria É um grande dia para o salvo do Senhor Você que ainda continua no pecado Entregue hoje a Jesus teu coração Venha saber como é glorioso ser um crente Tenha certeza de obter a salvação Tchau 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 O mundo vive seus últimos instantes Já presenciamos os sinais de sua volta Por seu regresso toda a terra avalará Os escolhidos anelantes sentirão Ora vem Senhor Jesus me coroar Já estamos vendo grandes acontecimentos A evolução em nossos dias se excedeu A iniquidade a cada hora aumentando Muitos deixando a palavra sã de Deus Alguns saindo do caminho reto e santo Deixando o mundo entrar em seu coração Para abraçar e praticar a iniquidade Que traz somente o pecado e a questão Mas há um povo que doce em pé separado Que só pratica a vontade do Senhor Não dá ouvido o que o mundo oferece Está machando rumo ao céu de estrelor Jamais teremos sofrimento e desabores Quando este dia glorioso acontecer E nós o salvo para a glória subiremos Eternamente lá no céu vamos viver Pois me que não devo mais viver Mas eu não tô merendo Não dá pra haver Obrigado.